Na noite da última segunda-feira, a Polícia Militar foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de um possível veículo abandonado ali na rua Pedro Kemper, no bairro Parque Brizon. Os policiais de posse dessas informações foram até o local citado. Chegando lá, se depararam com esta motocicleta, uma Titan CG 150 de cor preta, placa NDB 5393 de Cacual, ano 2007. Chegando lá, os policiais, ao fazerem a consulta na placa do veículo, nada foi constatado de irregular. Porém, o solicitante que acionou a polícia disse que a motocicleta estaria com o motor quente ainda no momento em que ele localizou ela nesse terreno baldio. E estaria também com o tanque vazio. Então, possivelmente, a motocicleta poderia ter sido furtada a poucos instantes ou até mesmo roubada. Até o presente momento, ninguém apareceu na delegacia de polícia civil para relatar que a motocicleta havia sido furtada ou roubada. Só que os policiais, vendo a situação e o local na qual ela foi deixada, eles conduziram ela até a delegacia. Encontra-se aqui nesse exato momento. Inclusive, a polícia pede para quem teve veículos furtados nos últimos dias ou até mesmo tomados em assalto, que compareçam à delegacia para fazer a verificação e saber se realmente trata-se de algum veículo que foi furtado aqui no município de Cacoal. Então, fica aqui. A motocicleta está guardada aqui na delegacia de polícia civil. E quem for vítima de algum crime como esse, que compareça à delegacia apresentando os documentos pessoais e até mesmo documentos que comprovem que a motocicleta seja realmente da pessoa para que seja feita a restituição desse veículo. A polícia realizando esse trabalho brilhante no município de Cacoal, só nessa semana foram mais de seis veículos recuperados aqui no município de Cacoal. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o Jornalismo da SIC TV.